Se inscreva pessoal, deixa o like, ativa a sineta Na terceira opção, 29 do Legião Baixo de cima, baixo de cima, baixo, baixo, baixo de cima, baixo Pão, 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 pão Pão, pão, pão Por conta de uma pedra em minhas mãos Embriaguei morrendo os 29 meses Tô aprendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Desde 29 meses no Davi E 29 dias na prisão E as 29 com retorno de Saturno Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Apreme a perdoar E a pedir perdão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Vinte e nove anjos me salvaram E eu tive 29 amigos Por sutra a vi Pão, 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 pão A chiquei que soli Só a pá Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão E é isso aí pessoal Essa música é muito fácil 29 do Legião Essa música é legal pra caramba, tá? Obrigado a todos vocês E tamo junto Tchau Tchau